Oi gente, tudo bom? Tô começando o vídeo hoje de roupão, cabelo lavado, molhado aqui porque eu quero testar junto aqui com vocês essa máscara que é a máscara de hidratação matizadora Marsala Roxo da Salon Line Então, tô doidinha aqui pra ver qual o resultado que vai dar pro meu cabelo e desde que eu pintei meu cabelo de Marsala, com a coloração permanente mesmo já se passaram 15 dias, gente, então já tá na hora de matizar o cabelo e a coloração Marsala que eu fiz no meu cabelo, eu gravei aqui no canal, né? que foi com colorações permanentes mesmo então eu gravei aqui pro canal, eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir depois e antes de começar a aplicação do produto aqui junto com vocês eu peço pra vocês clicar no like, gente clica no like logo agora no início, que é pra não esquecer verifica também a tua inscrição, teu sininho das notificações se tá ativo aqui pra receber os vídeos novos aqui no canal eu tô postando, gente, todos os dias, tá? vídeos normais na horizontal e vídeos shorts também na vertical tô postando todos os dias, então então pra você não perder se inscreva, ativa aí tudo certinho pra receber as novidades vem comigo antes de tudo, deixa eu apresentar o produto pra vocês ela é uma máscara de hidratação tonalizante na cor Marsala Roxo é um produto vegano, a marca não teste animais e é indicado para todos os tipos de curvaturas de cabelo e eu sei que muitos de vocês que me seguem vão perguntar se esse produto cobre cabelos brancos gente, não cobre, tá? O que cobre cabelos brancos é a coloração permanente, tá bom? no caso, é a coloração que eu usei pra pintar o meu cabelo de Marsala mesmo como eu falei pra vocês, link no cards então, a coloração que vai cobrir esse tipo de produto que é uma máscara tonalizante, pigmentante, matizadora, né? tem vários nomes, mas é toda a mesma coisa então, esse tipo de produto, gente, não cobre cabelo branco o que ele vai cobrir são cabelos claros, descoloridos ou já tingidos de Marsala deixa eu falar rapidinho agora, gente, sobre a composição do produto, tá? então, a composição desse produto é rica em óleos, aminoácidos e extratos naturais tem o extrato de lavanda, tem o óleo de coco, o óleo de anla gostei muito do cheiro, gente, porque tem o cheiro de uva é um cheiro bem doce, de uva mesmo, de bala de uva, muito gostoso bom, gente, eu vou aplicar a máscara agora no meu cabelo mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não vou usar ela pura então, o que eu gosto de fazer é banho de brilho eu sempre faço banho de brilho com essas máscaras pigmentantes, tá? então, gente, em um pote eu vou adicionar três partes da máscara matizadora, tá? vou colocar nesse potinho, como vocês estão vendo três partes da máscara matizadora depois, eu venho com uma máscara uma máscara liberada, sempre quando eu faço banho de brilho eu uso máscaras liberadas e como é um produto que vou aplicar na raiz, né? então, eu sempre uso produtos liberados essa máscara aí da escala de coco é ótima então, eu vou adicionar, gente, três partes de máscara capilar e pra finalizar, eu adiciono um pouco de semidilino que é uma ampola muito boa pra dar brilho, selar os fios, tá? eu sempre uso esse tipo de ampola nas minhas misturinhas banho de brilho, coloração bom, agora eu misturo bem até ficar homogêneo e a aplicação, gente, é da raiz às pontas, tá? eu começo pelas raízes, depois eu desço pras pontas do cabelo lavado com shampoo, tá? é importante falar o cabelo tem que estar lavado com shampoo e úmido e aí eu vou aplicando, enluvando as mechas na embalagem da máscara tem dizendo pra esperar de 5 a 10 minutos mas como eu diluí, né? o produto, diluí a máscara matizadora então eu vou deixar por mais um tempinho eu vou deixar até 15 minutos e depois eu vou enxaguar totalmente e esse é o resultado voltei, gente, agora sim com o cabelo finalizado, maquiado arrumadinho aqui pra vocês, né? pra finalizar o vídeo eu quero contar pra vocês o que eu achei mesmo definitivamente sobre esse produto, tá? eu gostei muito do resultado, gente não ressecou meu cabelo é claro que foi feito banho de brilho e tudo mais mas mesmo assim, não ressecou meu cabelo ficou muito hidratado bem soltinho do jeito que eu gosto a cor também gostei ele tem um fundo rosado que eu até pensei que ele tem um fundo bem roxo ele é bem roxo é uma máscara bem roxinha mas ela tem um fundinho rosa, tá? então ficou um roxinho com um fundinho rosa e eu gostei muito, gostei muito mesmo o resultado é bem parecido com a Marsala da Costume Cola Máscara que eu tenho também, tá? então gostei muito do resultado dela eu pretendo usar pura pra ver como fica se fica mais escuro o cabelo porque eu gosto que fique mais escurinho, sabe? então assim, mas mesmo assim o banho de brilho deixou perfeito do jeito que eu gosto mais escurinho, que tava muito claro a minha raiz em relação, gente, quantas lavagens dura esses produtos assim, gente em média duram umas 3, 4 lavagens, tá? então, agora que o meu cabelo realmente desbotou depois dos 15 dias da coloração aí eu vou ficar retocando o meu Marsala semanalmente até o próximo retoque da minha raiz porque sempre quando eu passo a coloração no meu cabelo eu faço o banho de brilho também com a coloração e aí dura 15 dias certinho depois de 15 dias aí eu tenho que matizar com esses produtinhos assim semanalmente pra poder manter, tá? até o próximo retoque, né? como eu falei pra vocês mas, gente, assim, não tem o que falar eu gostei muito do produto, tá? vou usar até o fim mesmo e recomendo achei o produto muito bacana espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueçam de clicar no like e eu vou deixar mais um vídeo aqui na tela pra vocês assistirem pra vocês não saírem do meu canal eu continuo aqui no meu canal assistindo mais vídeos que tem muitas dicas uma melhor do que a outra, tá bom? um beijo e até o próximo tchau!